Olá, uma ótima tarde para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje aqui em Brasília. As informações ao vivo com o repórter Paulo Lassalvia, direto do Palácio do Planalto. Paulo, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Agora, à tarde, aqui no Palácio do Planalto, por volta das 16 horas, a presidenta Dilma Rousseff recebe para uma entrevista blogueiros, que são jornalistas que publicam conteúdos na rede mundial de computadores. O assunto da entrevista deve ser o cenário político atual no país. Essa entrevista segue as entrevistas que a presidenta Dilma Rousseff vem concedendo nesta semana, como na segunda-feira, no fim da tarde, quando conversou com a imprensa nacional, e ontem pela manhã, quando conversou com a imprensa internacional. A diferença desse encontro com os blogueiros na tarde de hoje aqui no Palácio do Planalto é que ele vai ser fechado e essas duas entrevistas que ocorreram nesta semana, segunda-noite e ontem pela manhã, foram abertas e transmitidas ao vivo pela TV NBR. E nesta terça-feira, além desse encontro com a imprensa internacional, cerca de 400 mulheres da sociedade civil aqui de Brasília realizaram, em frente ao Palácio do Planalto, no começo da noite, um ato em defesa do mandato da presidenta Dilma Rousseff e da democracia. O ato começou depois das seis da tarde. De acordo com a polícia militar, 400 pessoas se reuniram em frente ao Palácio do Planalto. Em apoio à presidenta Dilma Rousseff, empunhavam cartazes, gritavam palavras de ordem e cantavam. Não! Vai ter golpe! Vai ter luta! Não! Vai ter golpe! Vai ter luta! As manifestantes estavam com botões de rosa de diferentes cores para, simbolicamente, oferecer à presidenta. Um grupo de 20 mulheres foi recebido por Dilma Rousseff. Não podemos deixar de perceber o crescente movimento do fortalecimento do machismo e da misoginia por parte de alguns parlamentares e seus seguidores em seus posicionamentos. Temos visto em postagens e pronunciamentos a imagem da presidenta Dilma exposta de forma preconceituosa em inúmeras montagens desrespeitosas que, muito mais do que agredirem à presidenta, revelam o ódio dessas pessoas em encararem o fato que uma mulher independente comanda o Brasil. A senhora representa as mulheres trabalhadoras do Brasil e nós não estamos cansadas e temos muita força para lutar para garantir a democracia e o mandato da senhora. O Dilma Rousseff agradeceu o apoio e reafirmou que o processo de impedimento é um golpe contra a democracia. Eu acho que as mulheres desse país são mulheres fortes, que comprovaram isso ao longo da história e que hoje mulheres anônimas que saem de casa, vão trabalhar, criar seus filhos, que lutam todo dia, elas não são frágeis, elas enfrentam dificuldade e nunca desistem. Então, eu quero dizer para vocês que, para mim, é uma alegria para o meu coração, porque eu acho que eu sou uma pessoa que estou sendo injustiçada, que eu sou vítima de um processo que não tem base legal, que não tem fundamento e que eu tenho a legitimidade de 54 milhões de votos. Quem pretende me substituir não tem esses 54 milhões de votos e estão tentando fazer uma eleição indireta, travestida de impeachment. E por isso, eu fico muito feliz de receber cada uma de vocês aqui. Em seguida, a presidenta desceu a rampa para receber o carinho das manifestantes. Microempreendedores individuais que trabalham por conta própria e contam com incentivos tributários vão poder usar a própria casa para sediar o negócio. É o que prevê uma medida que já começou a valer. A lei federal que trata dos microempreendedores individuais não impedia que o registro fosse feito na própria residência. Mas, em alguns casos, as legislações estaduais davam outras interpretações. Agora, com a mudança na lei, está bem claro. Quem quer trabalhar de casa não vai mais ter dificuldade. Como havia uma brecha, alguns municípios, alguns estados, entendiam que não podiam. Aí proibia, aí barrava, aí impossibilitava o cidadão de exercer a sua atividade. E agora não, agora está claro. Ele pode, tem amparo legal, então facilitou muito a vida e o entendimento de todos. Segundo a Secretaria da Microempreendedores, existem no país 6 milhões de microempreendedores individuais cadastrados. Eles contam com regime de tributação mensal única e simplificada, além de benefícios previdenciários. E com a possibilidade de ter a sede do cadastro na própria residência, a expectativa é que esse número aumente ainda mais. Eu perdi o meu emprego, eu tenho uma veia empreendedora, sei que eu posso iniciar as minhas atividades na minha própria residência. Por que não? O custo é baixíssimo, gira em torno de 40 e poucos reais por mês. Você tem acesso, inclusive, à previdência, que é um diferencial. Você pode emitir nota fiscal, ou seja, pode vender até para o setor público, para outras empresas. Você tem a sua identidade empresarial. Então, está crescendo muito nesse momento e nós do poder público queremos incentivar esse crescimento. Mirella tem um negócio em casa desde 2009. Ela faz entregas de produtos orgânicos sob encomenda. A empresa vem crescendo rapidamente. Eu comecei fazendo todas as entregas. Eu atendi o cliente, eu ia atrás do produtor e eu fazia as entregas. Eu com minha mãe, minha mãe sempre me ajudando. Mas hoje não, hoje não tem condições. Tem dia que eu tenho quatro, cinco entregadores ao mesmo tempo. Então, mostra que a empresa está crescendo. Isso é muito bom. Sucesso que, para Mirella, não teria sido possível se não fosse em sua própria casa. O aluguel, o condomínio, e aí vem a questão do transporte, todo mundo que trabalha, que em casa comigo a gente teria que ir para um outro local todos os dias. Enfim, eu ainda acho difícil. Parabéns, Mirella, um exemplo de sucesso. E para ser um microempreendedor individual, é necessário faturar no máximo até 60 mil reais por ano. Mais detalhes no site portaldoempreendedor.gov.br. Atenção, motoristas. A Polícia Rodoviária Federal inicia hoje em todo o país a operação Tiradentes. Até 24 de abril, será feito um reforço concentrado no policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves nas rodovias federais. Neste período, vão ser desenvolvidas atividades para diminuir a incidência de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, ao consumo de álcool ao volante, ao uso inadequado do cinto de segurança e de dispositivos de retenção para crianças. Além das ultrapassagens indevidas. A PRF também faz um alerta aos motoristas profissionais. Como acontece em todos os feriados prolongados, o tráfego de caminhões com grandes dimensões e caminhões cegonha será restrito em alguns momentos para aumentar a fluidez do trânsito nas rodovias de pista simples, que são a maior parte da malha viária nacional. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também em nossas redes sociais, do Twitter e no Facebook. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.